Então, todo prazer que Deus te oferece, ele tem como fruto um propósito, para que você possa deixar legado por conta daquele prazer. E que vai permanecendo, né? Que vai permanecendo. E vai suprindo esses vazios, essa busca insaciável pela felicidade. Quero felicidade, quero ser feliz, quero ser feliz. Está sempre querendo ser feliz e nunca estar contente. É a síndrome de Eva, né? Eu tenho tudo, mas tudo não me satisfa. É, é. Eu tenho tudo aqui no jardim, mas parece que nada me é suficiente. E aí Satanás vem e diz, não tem, você não tem tudo. É, tem algo mais, aquele mistério que não é mistério nenhum.